O CORAÇÃO DE DEUS Em momentos como este, é importante lembrar que Deus é um Pai amoroso e compassivo que deseja o melhor para você. Lembre-se de que mesmo em meio às dificuldades, Deus está trabalhando em seu favor e nunca desistirá. Ele tem um plano perfeito para a sua vida e mesmo que você não entenda agora, um dia verá que tudo aconteceu por um propósito maior. Não se deixe abater pela tristeza ou pela desesperança, pois Deus é maior do que qualquer problema ou dificuldade que você possa enfrentar. Confie nele e permita que ele guie você pelo caminho da paz e da alegria. Se você se sentir fraco, lembre-se de que Deus é a sua força, o seu refúgio e a sua fortaleza, o seu corpo bem presente na tribulação. E Ele está sempre pronto para levantá-lo novamente. Eu oro para que você encontre conforto e esperança na presença de Deus e que Ele renove suas forças para enfrentar esse desafio ou esses desafios que a vida está apresentando para você nesse exato momento. Não desista, pois Deus está sempre com você. Confie em Deus e entregue a Ele todas as suas preocupações e medos. Ele é capaz de dar-lhe paz e conforto mesmo nas situações mais difíceis. Olhe, leia a Bíblia e busque a ajuda de outros cristãos para que possam encorajá-lo em sua caminhada. Querido Deus e Pai, peço que dê forças e coragem sempre que ouvirem essa mensagem, essa oração. Que eles sintam o seu amor incondicional e saibam que não estão sozinhos em suas lutas e desafios. Ajude-os a encontrar a confiança que precisam para enfrentar e vencer os seus medos e quaisquer obstáculos. Que a sua presença divina ilumine seu caminho e os ajude a ver a oportunidade que surge em meio às adversidades. Que possam também se sentir fortalecidos pela sua graça e guiados pela sua sabedoria. Que eles possam ter a certeza de que são capazes de realizar grandes coisas quando trabalham a sua fé em ti, Senhor. E confiam em suas habilidades. Que se sintam habilitados para enfrentar qualquer situação e que suas atitudes possam glorificar o seu nome. Eu oro assim já agradecido, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos.